Olá gente, tudo bem com vocês? Meninas, meninos, como é que tá? Tudo bem? Eu me chamo Regina Lima e o vídeo de hoje é ensinar você a reutilizar agulhas quando ela quebra o fundo, certo? Vou estar te mostrando essas duas aqui, ó. Essas duas aqui são agulhas de máquina, máquina overlock. Então, como elas não prestavam mais, eu aproveitei e fiz alfinete. E hoje vou estar te ensinando a reutilizar resto, né, de materiais que não prestam mais e muitas pessoas botam fora. Por exemplo, a agulha de mão quebrada, o fundo, gente. Então, quando ela quebra, aquela parte que segura a linha, as pessoas, né, os costureiros, as pessoas que usam joga fora. E hoje, neste vídeo de hoje, vou estar te ensinando novamente a reutilizar agulhas do fundo quebrado. Bora lá, materiais na mesa. Para fazer alfinete, com a agulha do fundo quebrado, vai precisar de cola, vai precisar de um alicate e de agulhas com fundo quebrado. Gente, aqui eu tenho três agulhas de mão com fundo quebrado. Não joguei fora, né, deixei para te ensinar, reutilizar, você que trabalha com laço, né, para quando for, né, fazer um alinhavado numa roupa, você ter aquele alfinete. Não é necessário você comprar alfinete quando você aprende a fazer. E três bolinhas, você pode estar usando a número dois, a número quatro, de acordo com o tamanho que você quiser o seu alfinete. Certo? Então, vou estar também já utilizando resto de bolinhas, certo? Aqui eu achei essas bolinhas. Gente, eu não tenho vergonha de dizer que eu sempre eu acho bolinhas, né, no lixo. Vou estar usando tonalidade verde, metálico. Vou estar usando uma lilás. Eu vou estar usando uma vermelha para ficar legível para você ver e aprender. Então, você vai estampar a cola. Se você quiser abrir só a parte de cima, eu estou abrindo um toro que eu vou estar te ensinando. Então, você pegar a parte do fundo quebrado e você, ó, tira, você vai tirar essa parte do fundo quebrado com o alicate com corte. Então, esse alicate, ele vai tirar essa parte do fundo quebrado. Certo? Você faz com todas as agulhas do fundo quebrado. Tira a parte que está quebrada. Tirou o fundo quebrado das três agulhas, aqui, ó. Elas já estão, né, alfinetes, tem fundo. Então, você vai agora molhar essa parte que você cortou com o alicate na cola. Essa cola é a permanente, certo, gente? Aquela cola aqui. Vale a pena você trabalhar com ela. Aí, você vai, ó, colocar bem no espaço aqui. Todas, fazer deste jeito. E terminando, você vai fechar a cola. Aí, você já tem colocado o aspa número... É... Eu coloquei aqui a número 4, mas se você tiver aí, quiser a numeração maior, você coloca, certo? E pra você reutilizar as agulhas de mão pra fazer alfinete, a gente vai precisar somente de pérola número 4 e as agulhas do fundo quebrado, um alicate, uma cola, é... Permanente, ou pergamil, e você vai fazer seus alfinetes, tá bom? Se você gostar da ideia de aprender a reutilizar material descartável e transformar, né, agulhas do fundo quebrado em alfinete, é... Deixa o teu like, compartilha, comenta, tá, meus amores? Vocês que não estão comentando, comentem, vocês já estão comentando. Muito obrigada. Obrigada por os inscritos, por aqueles que saíram, tá, gente? Que eu percebi, saiu uns, mas Deus, o Deus que permitiu que saiu, é o mesmo Deus que vai permitir que vai voltar, tá certo? Então, eu não tô preocupado com a quantidade de gente. Eu estou... É preocupado também com a qualidade do meu trabalho, para vocês verem e aprender. Vocês sabem que eu trabalho com artesanato e também trabalho com reutilização, tá certo? E o vídeo de hoje foi este, te ensinar a reutilizar a agulha do fundo quebrado e transformar em alfinete.